Tô precisando de um aconchego No seu cobertor A gente tem que se aquecer de novo Com a mesma garra O nosso beijo já perdeu a graça Não tem mais calor A gente tem que encontrar um jeito De arrumar a casa Se liga aí que eu estou te dando a deixa Pra reconstruir a nossa união Mexer na brasa, açoitando fogo Pra aquecer de novo a nossa paixão A gente tá perdendo muito tempo Assim na base do sol Vou se você for Eu te convido pra tentar de novo Em nome desse amor Se separando um do outro vai ser igual a sofrer Se pra nós dois ganhar vai ser melhor somar eu e você Se ainda temos tanto pra viver Dividindo o coração da gente é quem vai perder Tô precisando de um aconchego no seu cobertor A gente tem que se aquecer de novo A gente tem que se aquecer de novo Com a mesma garra O nosso beijo já perdeu a graça Não tem mais calor A gente tem que encontrar um jeito De arrumar a casa Se liga aí que eu estou te dando a deixa Pra reconstruir a nossa união Mexer na brasa, açoitando fogo Pra aquecer de novo a nossa paixão A gente tá perdendo muito tempo Assim na base do sol Vou se você for Eu te convido pra tentar de novo Em nome desse amor Se separando um do outro vai ser igual a sofrer Se pra nós dois ganhar vai ser melhor somar eu e você Se ainda temos tanto pra viver Dividindo o coração da gente é quem vai perder Pra que dividir Se separando um do outro vai ser igual a sofrer Pra que dividir Se pra nós dois ganhar vai ser melhor somar eu e você Pra que dividir Se ainda temos tanto pra viver Dividindo o coração da gente é quem vai perder Música 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 Música